LC Divulga Music LC Divulga Music Americana veio passear no Nordeste Conheceu a gente do Cabra da Peste Que derrubava boi, que tomava cachaça Ela ficou, foi apaixonada Conheceu vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaqueiro ela quer toda hora Conheceu vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaqueiro ela quer toda hora Vai love o cowboy, vai love o cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo Daquele jeito que tu vira o zóio Vai love o cowboy, vai love o cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo Daquele jeito que tu vira o zóio I love you cowboy, I love you cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira ou sai I love you cowboy, I love you cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira ou sai Júnior Viana Americana veio passear no Nordeste Conheceu a gente do cabra da peixe Que derrubava boi, que tomava cachaça Ela ficou, foi apaixonada Conheceu vaquejada e não quer mais ir embora O love que diz o vaqueiro, ela quer toda hora Vai, love you cowboy, I love you cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira ou sai I love you cowboy, I love you cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira ou sai I love you cowboy, I love you cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeito que tu vira ou sai I love you cowboy, I love you cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeito que tu vira ou sai I love you cowboy, I love you cowboy, I love you cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeito que tu vira ou sai I love you cowboy, 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 I love you Imagina se eu fosse rico Se com 300 conto eu faço esse rivolício Se com 300 conto eu faço esse rivolício Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com 300 conto eu faço esse rivolício Se com 300 conto eu já dou um sumiço É pinga, é fruta revoada todo instante Eu com 300 contos eu faço um desmandeiro grande É pinga, é puta, revumada a todo instante Eu com 300 contos eu faço um desmandeiro grande É pinga, é puta, revumada a todo instante Eu com 300 contos eu faço um desmandeiro grande É pinga, é puta, revumada a todo instante Eu com 300 contos eu faço um desmandeiro grande Eu com trezentos conto de manter luta formado Saio na sexta, só volto o segundo a pira Eu vou pra laquejada, dou perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com trezentos conto de manter luta formado Saio na sexta, só volto o segundo a pira Eu vou pra laquejada, dou perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse revolício Se com trezentos conto eu já dou um sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse revolício Se com trezentos conto eu já dou um sumiço É pinga, é puta revumada a todo instante Eu com trezentos conto faço um desmatelo grande É pinga, é puta revumada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmatelo grande É pinga, é puta revumada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmatelo grande É pinga, é puta revumada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmatelo grande Olha a casa da ração com a Viana cantor Viana Mix com a Viana O nosso atacarejo com o vaqueiro muito forró O esporte veste do Brasil Patrasnado, oficial do raqueiro Londres CD Jota G, soma do raqueiro com a Viana Grava Jardim O hino das vaquejadas Sucesso do vaqueiro Viana Segura o vaqueiro LC divulga mil cerveus Que meu coração não seja atingido Pela maldade do mundo Me ensina a perdoar quem me enfeiou do sul Sigo com o joelho no chão pra me manter de pé Que eu perca tudo só, não perca a minha fé E abençoa aqueles que eu amo Cuida de quem não consigo cuidar Alivia a dor dos olhos cansado de chorar E manda chuva pra onde tiver seca Veja um milho de arroz pra quem dormiu com fome Tu és um amigo que não some Deus Que meu coração não seja atingido Pela maldade do mundo O mundo sem Deus é nada O pouco Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz por uma vida de luxo O mundo sem Deus é nada O pouco Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz por uma vida de luxo Daqui eu nunca vou embora Uma casinha no interior onde se ri Vale mais do que um palácio onde se chora Deus Que meu coração não seja atingido Pela maldade do mundo Pela maldade do mundo Me ensina a perdoar quem me enfeiou o sujo Sigo com o joelho no chão pra me manter de pé E eu perca tudo só, não perca a minha fé Abençoa aqueles que eu amo Cuida de quem não consigo cuidar Alivia todos os olhos cansados de chorar Manda chuva pra onde tiver seca Feijão e arroz pra quem dormiu com fome Tu és um amigo que não some Deus Que meu coração não seja atingido pela maldade do mundo O mundo sem Deus é nada O pouco Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz por uma vida de luxo O mundo sem Deus é nada O pouco Deus é muito Não troco minha vida humilde e feliz por uma vida de luxo Daqui eu nunca vou embora Uma casinha no interior onde se rir Vale mais do que um palácio onde se chora Música Música Outro cavalo Balança curral, minha vez é agora Bora batisteira, entrega esse rabo A marca do carro, quero ver o boi deitado Cavalo selado, lua esbora Balança curral, minha vez é agora Bora batisteira, entrega esse rabo A marca do carro, quero ver o boi deitado O combustível do vaqueiro é um litro de treco Tente beber no gargalo, o boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de treco Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé Ontem bolão eu tô no meio, vaqueirada eu tô no meio Dançando com a vaqueirinha no meio do Nirmadeu Ontem bolão eu tô no meio, vaqueirada eu tô no meio Dançando com a vaqueirinha no meio do Nirmadeu O meu parceiro Rogério Pledis, Sassameco, Loura do Sul, o esporte é pra mim União do Sul, a proteção, regular, Jardim é somado, vale Bora, cavalo selado, burra esbora, balança curral, minha aldeia é agora Bora, batisteira, entrega esse rabo, a marca do carro, quero ver o boi deitado Cavalo selado, burra esbora, balança curral, minha aldeia é agora Bora, batisteira, entrega esse rabo, a marca do carro, quero ver o boi deitado O combustinho do raqueiro é um litro de dré, tem que beber no cargado, o boi não fica em pé O combustinho do raqueiro é um litro de dré, tem que beber no cargado, o boi não fica em pé O combustinho do raqueiro é um litro de dré, tem que beber no cargado, o boi não fica em pé O combustinho do raqueiro é um litro de dré, tem que beber no cargado, o boi não fica em pé Ontem bolão eu tô no meio, raquejado, eu tô no meio, dançando com a vaqueirinha no meio de um atento Ontem bolão eu tô no meio, raquejado, eu tô no meio, dançando com a vaqueirinha no meio de um atento Grava aí a 6.com, load CD, fugindo o cavaco, o caminhão terremoto, o caminhão de ouro, os paletão de asma se matei, porra mais o som. Grava aí a 6.com, load CD, fugindo o cavaco, o caminhão terremoto, 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 o caminhão terrem Não usa chapéu de couro, nem muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando a suta é carragada Ela se garante quando a suta é carragada Ela se garante quando a suta é carragada Potoc, 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 potoc Finge que eu sou teu cavalo E senta no galope Potoc, 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 potoc Finge que eu sou teu cavalo E pode sentar no galope Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, fingi que eu sou teu cavalo, sentado no galope Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, fingi que eu sou teu cavalo, sentado no galope O para não pôs pessoa, o caminhão de ferro que toca o baqueiro virando O esporte perto do Brasil, o diabo sua proteção regular Essa novinha não veio da roça, não usa chapéu de cor, nem muito menos bota Mas é especialista na montada, ela se garante quando o assunto é carrocada Ela se garante quando o assunto é carrocada Ela se garante quando o assunto é carrocada Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, fingi que eu sou teu cavalo, sentado no galope Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, fingi que eu sou teu cavalo, sentado no galope A CIDADE NO BRASIL Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha bis Tava tão feliz, a gente dançou Comeu uma gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou Quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com um põe da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, ela terminou Com um põe da Hilux, a gata se mandou O eu aqui no peito rompo do motor Com um põe da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, ela terminou Com um põe da Hilux, a gata se mandou O eu aqui no peito rompo do motor Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha bis Tava tão feliz, a gente dançou Tomei uma gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meus olhos fechou E quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com um põe da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, ela terminou Com um põe da Hilux, a gata se mandou O eu aqui no peito rompo do motor Com um põe da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, ela terminou Com um põe da Hilux, a gata se mandou O eu aqui no peito rompo do motor O eu aqui no peito rompo do motor Alô, Raqueiro! O Viana não for! O Viana, o Raqueiro é verdade! Bora, Carolina! LC Divulga Music Oi, Carolina, foi pro samba! Carolina, tá dançado jê-jê-jê Todo mundo cai e viu Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Oi, Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia quis dançar, Carolina Só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo tava lá Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Todo mundo tava lá Oi, Carolina Foi pro samba, Carolina Pra dançar o jê-jê-jê Todo mundo tava lá Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Oi, Carolina Todo mundo tava lá Oi, Carolina Oi, Carolina Foi pro samba, Daniel Oi, Carolina Oi, Carolina A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desligando seu piso E quem me vê pagando de solteiro Não vê a gachazão de choro no banheiro Mandando um áudio do tamanho do mundo inteiro O que me matela vai lhe comer Passa beijo, passa calma, lembro de você e fujo Pense num solteiro apaixonado e sem futuro Parece mil esquemas, mas não é você, eu fujo Pense num solteiro apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa calma, lembro de você e fujo Pense num solteiro apaixonado e sem futuro Parece mil esquemas, mas não é você, eu fujo Pense num solteiro apaixonado e sem futuro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando seu peiro Pra quem me vê pagando de sorteio Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando um áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é a dolaria e eu mesmo Um passa-beijo, passa-cama Lembro de você, furo Pense no solteiro, apaixonado em seu futuro Parece-me o esquema, mas não é você, furo Pense no solteiro, apaixonado em seu futuro Um passa-beijo, passa-cama Lembro de você, furo Pense no solteiro, apaixonado em seu futuro Parece-me o esquema, mas não é você, furo Pense num solteiro apaixonado em Sérgio Tum E o povo comenta Trabalha com Essa novinha agora tem carro de luz Com celular da maçã Vai meu Deus, essa novinha tem novinha Milhas um mês pra Paris Do outro pra Amsterdã Vai meu Deus, essa novinha tem novinha Eu ia numa vitiné, do nada se mudou pra cobertura Mãe deixe essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha? Agora tem carro de luz Com celular da maçã Vai meu Deus, essa novinha tem novinha Engage um mês pra Paris Do outro pra Amsterdã Vai meu Deus, essa novinha tem novinha Música 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 Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma, mal e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Agora com o Baqueno Vindo a melhor do Nordeste Fugir do Cavaco Não tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Prova que me ama Arruma, mal e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pra espalhar pro mundo Eu choro ele Assis.com Jogue hidratação O Espoz Pets Brasil Patrocinado, oficiado, Raquel E o Dourado Show Sabe que eu não quero compromisso Tô correndo de laço Essas ondas aí Não com descumpri eu faço Sabe que eu não quero compromisso Tô correndo de laço Essas ondas aí Não com descumpri eu faço Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar e colacho Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar e colacho Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar e colacho Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona Pra não rolar e colacho Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí, não com descumprir eu faço Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí, não com descumprir eu faço Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pa não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pa não rolar esculacho Só não se apaixona pa não rolar esculacho Transcrição e Legendas Pedro Negri